A UNAMA recebeu a visita de representantes do governo do Canadá no dia 17 de setembro. O objetivo foi ampliar as oportunidades de professores e alunos em programas de intercâmbio. Os cursos de graduação, mestrados e núcleos de pesquisa da universidade deverão indicar as áreas de interesse para os convênios.